Como a gente estava falando desde o começo do programa, o secretário municipal da saúde, Léo Prats, vai conversar conosco aqui, porque tem vários temas para a gente tratar. Um deles é sobre essa chamada segunda onda de Covid. Vamos falar também sobre o recadastramento do SUS. Tem exames sendo feitos agora nas unidades de saúde, básicas de saúde, dos distritos sanitários de Salvador. E sobre tudo isso, Léo Prats vai conversar conosco. Ele já se posicionou aqui. Seja bem-vindo, Léo, na Liga da Madruga. Um prazer te receber. A satisfação é minha, Pablo, de estar aqui na Liga da Madruga. Esse pessoal que realmente não dorme, é igual os trabalhadores da saúde. A gente fica ligado aí 24 horas. Isso, o programa tem muito plantonista que assiste, muita gente dos serviços médicos. E eu gosto muito de valorizar, eu sei que você também gosta de valorizar. Você está com a camisa, com o uniforme do SAMU, porque é uma galera guerreira, não é, Léo Prats? A galera que trabalha bastante, que o mérito de todo esse trabalho que Salvador hoje tem um reconhecimento internacional no enfrentamento ao coronavírus, eu diria que foi fruto do alinhamento com o governo do Estado, de colocar a vida das pessoas em cima de qualquer diferença partidária, mas acima de tudo pelo trabalho desses bravos e bravas guerreiros e guerreiras da saúde, que eu tenho a maior gratidão por todo o trabalho que realizaram. Diante de tanta dificuldade, uma coisa a gente pode destacar. A grande maioria da população brasileira e baiana, agora nós aprendemos o significado e o valor dessa galera que muitas vezes estava só nos bastidores, salvando vidas, mas sem ter o troféu merecido pela sociedade. E ainda tem gente, Léo, você sabe muito bem, ainda tem gente que quer negar o valor desses profissionais, ainda tem gente que quer negar o valor do SUS. Eu queria saber de você se é muito difícil enfrentar essa barra ainda com uma minoria que não percebe essa importância. Olha, para mim não. Você sabe, Pablo, que hoje eu estou secretário de Saúde, mas também estou deputado estadual, sou deputado estadual licenciado, e quem está na vida pública tem que se acostumar com as críticas, né? Eu acho que a gente tem que tratar com a maior naturalidade possível as críticas, faz parte. Não quer dizer que eu também deva concordar. Porém, eu estou muito tranquilo, eu sempre disse que quem vai nos julgar não é este momento, não são as eleições, quem irá nos julgar é a história, e é para ela que o trabalho diuturna vende, cuidando da vida das pessoas, e eu tenho certeza que a história dirá quem estava do lado certo. Sobre quem está do lado certo, eu preciso fazer um registro aqui. Eu venho acompanhando o seu trabalho desde março em relação à Covid. Claro que eu venho, a gente já bate uma bola desde que você estava na Câmara dos Vereadores, como presidente da Câmara, mas sobre Covid desde fevereiro, março, e eu percebi, conversando com você, conversando com o prefeito Assem Neto em entrevistas, percebi semblante de muita preocupação, percebi que vocês estavam sem dormir, vocês estavam tensos, e eu quero saber hoje como é a situação. Está mais tranquilo? O trabalho agora tem uma folga de atendimento? Ou ainda estamos num momento de alerta? O que é que você disse para a população em relação a isso, Léo Pratos? Olha, Pablo, a gente precisa dizer com muita tranquilidade. Epidemiologicamente, o ideal lógico era você manter as coisas fechadas. Isso é o que manda a epidemiologia. Só que eu sempre converso com os sanitaristas, epidemiologistas aqui da Secretaria, da Fiocruz, que tem sido uma grande parceira nossa, que não adianta salvar as pessoas de coronavírus e matar de fome. Eu acho que a palavra que nós sempre buscamos, que o prefeito buscou, ao longo desse período conturbado, é equilíbrio. É uma linha tênue, mas você sempre buscar o equilíbrio. É claro que a prioridade, governar e escolher prioridade, a prioridade é a vida das pessoas. Eu diria, Pablo, que nesse momento a doença está sob controle. Agora, é um momento crítico. Por que é um momento crítico? Não do ponto de vista epidemiológico, onde você tem queda da média móvel de novos casos, da média móvel de óbitos, você tem um fator R abaixo de 1, você tem, ou seja, você tem indicadores epidemiológicos que garantem a tranquilidade e que a doença está sob controle. O que é que nos preocupa nesse momento? É que essas aberturas gerem a sensação que a pandemia passou. E ela não passou. Eu, no fim de semana, você gosta aí de fuçar a rede social, eu, no fim de semana, coloquei no meu Twitter que a resposta para quem acha que a pandemia passou vem de Manaus, infelizmente, porque a gente não deseja o mal de nenhum brasileiro, nem de nenhum ser humano em todo o mundo. A Fiocruz soltou uma nota técnica no fim de semana indicando lockdown em Manaus. Isso é preocupante, porque Manaus já tinha um cenário epidemiológico de queda e agora voltou a crescer consideravelmente. Então, isso preocupa bastante. Assim como no Rio de Janeiro, eu observei, Pablo, e eu também gosto de acompanhar as redes sociais, muita gente perguntando, Ah, o vírus na praia não transmite. Ah, o vírus só transmite no fim de semana, Leoprates, porque vocês não estão autorizando a abertura de praias aos fins de semana? Não. Mas o vírus só é transmitido se houver pessoa, se houver aglomeração. Então, a base da transmissão são os seres humanos. E aí a gente viu o feriado de 7 de setembro que gerou no Rio, por exemplo, praias lotadas e começou a alta, vinha agora. Justamente 15 dias depois, a alta do número de casos. Então, são todos esses cuidados que nós estamos tendo e às vezes sendo incompreendidos, mas a gente está com a consciência tranquila, o coração em paz, de que estamos fazendo o melhor para as pessoas. E como eu lhe disse, Pablo, a história irá nos julgar e eu tenho certeza que fará justiça a todo o trabalho e a toda a defesa da vida que nós estamos fazendo. Eu vi aqui sua publicação no Twitter, como você falou, eu sou fanático por redes sociais, principalmente o Twitter, e vi em tom de alerta essa reportagem que você colocou sobre Manaus, que foi a porta de abertura de Covid-19 aqui no Brasil, norte do país, São Paulo também, já viveu a primeira onda e agora está no que os especialistas chamam de segunda onda. assim como países como a Inglaterra, que a gente mostrou aqui, possibilidade de lockdown na Inglaterra, na França, e pessoas fazendo protestos anti-lockdown. É algo para a gente perceber, lógico que ninguém está querendo isso, mas para a gente perceber o que pode vir pela frente. e você disse muito bem, tem que haver esse equilíbrio entre a atividade econômica, entre o próprio lazer, ninguém aguentava mais cinco meses, seis meses, sem poder ir numa praia. E a gente entender que os reflexos são quase aritméticos, né, Léo? Você falou aí, dia 7 de setembro, feriadão no Rio de Janeiro, some 15 em dias, bateu agora, dia 22, 23, 24, bateu agora uma crescente onda de aumento dessa chamada média móvel. É só a gente somar que vai chegar nessa conclusão. Só que eu percebo que vocês não estão despreparados para isso. Essa questão, por exemplo, dos exames das unidades básicas de saúde, me parece que vai dar um bom indicativo de como estamos indo. Eu queria que você explicasse, todo mundo pode fazer o exame, todo mundo pode fazer esse teste na unidade de saúde? Na última sexta-feira, o prefeito Assemineto anunciou duas medidas que nós consideramos muito importantes. A primeira medida, Pablo, para a gente ter um retrato do cenário epidemiológico da cidade, nós estabelecemos uma parceria com a Fiocruz, que para mim é a organização brasileira com maior aporte de informação, de conhecimento em relação ao coronavírus. Então, isso será feito com a Fiocruz, epidemiologistas, sanitaristas. Então, nós faremos um inquérito epidemiológico que é tipo uma pesquisa para ver em que fase a cidade está, qual é o nível de contaminação na cidade, porque muita gente tem uma simatologia muito leve, muito grande, então não procura o serviço público de saúde. Então, nós queremos ver qual é o tamanho dessa subnotificação, serão 12 mil pessoas em um primeiro momento testadas. Agora, Pablo, caso a gente encontre uma pessoa, por exemplo, positivo, a família toda será testada, então esse número pode crescer um pouco. E a segunda medida, eu considero esse inquérito a coisa mais importante para nós entendermos como é que a doença se proliferou aqui na cidade de Salvador. A segunda medida que ele anunciou para mim, muito importante, foi o início das testagens nas unidades básicas de saúde. Vão ser 24 unidades básicas, duas por distrito, e só pode fazer o teste quem tem sintoma, certo? Então, não vai ser qualquer pessoa aparecer o sintoma, será com prescrição médica, assim como vem sendo feito nas UPAs de Salvador. Eu quero saber de você agora, já que parece que o momento de mais tensão em relação ao recadastramento do SUS foi superado, temos aí até o final de outubro, se eu não me engano, para recadastrar todas as pessoas, todos os soteropolitanos, todos que usam o sistema de saúde SUS aqui na capital. Eu queria saber como é que está o recadastramento, se está num bom termo, se você está satisfeito com a velocidade, e por que isso é tão importante, Léo, para a saúde pública do município, a gente fazer esse recadastramento, ou pela internet, ou então presencialmente? Olha, é importante porque o governo federal decidiu, e eu quero, eu acho que faz parte da democracia e do debate, apesar de agradecer ao governo federal os respiradores, o apoio na parte de assistência à saúde que foi dado, mas eu tenho uma discordância em relação a esse modelo de financiamento. eu chamo o Pablo de dar um cavalo de pau no Titanic, porque o sistema de saúde é enorme, e eles estão mudando a regra de financiamento. Hoje você tem um financiamento híbrido que você estabelece, os critérios, a grosso modo, para você entender, é per capita e é por número de equipes de saúde, tanto na, a gente está se referindo ao financiamento na atenção primária, tanto nas unidades de demanda aberta, que a gente chama de EAP, quanto nas unidades de saúde da família, aquelas equipes de saúde da família. Por que a gente considera esse modelo melhor do que o que o governo federal está propondo para o próximo ano? Primeiro, porque ele força as, as, o sistema de saúde a contratar profissionais de saúde. Então, você só recebe aquela contrapartida federal se você tiver com todos os postos da área de saúde completos, nas suas unidades. Segundo, você recebe o proporcional à população da sua cidade. Então, ele é equilíbrio que eu considero. A partir do próximo ano, será, grosso modo, basicamente pelo cadastro, pela produção que a unidade tem. Eu acredito que isso, a gente não mede a qualidade de unidade básica de saúde apenas pelo número de pessoas que são atendidas lá. Então, essa lógica industrial na saúde, isso nos preocupa bastante. mas, como é um dinheiro federal, quem estabelece a regra é quem é o detentor dos recursos, que no caso é o Ministério da Saúde, nós temos que nos adequar para não haver prejuízo a Salvador. Eu acredito que o recadastramento está indo num passo muito bom. Nós estamos com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas já recadastradas. a nossa objetiva é tentar cadastrar pelo menos 90% da população. Nós somos, eu estava conversando com o assessor do ministro na última sexta-feira, nós somos uma das capitais que proporcionalmente mais cadastrou. Então, isso mostra a preocupação do prefeito Assemineto, a nossa, com o futuro da cidade, porque não há impacto algum sobre a nossa gestão que finda agora em 31 de dezembro de 2020. recadastramento.saúde, deixa eu mostrar aqui de novo, porque isso é importante para a gente divulgar para a população, recadastramento.saúde.salvador.ba.gov.br para todo mundo poder fazer pela internet. Houve, realmente eu tentei fazer, coloquei aqui a turma de madrugada para fazer, houve um excesso de acessos, eu já ouvi Léo Prats falando que não é exatamente, não é totalmente responsabilidade do pessoal do processamento de dados da secretaria, também, também tem do cadastro nacional, é isso Léo? Por isso que estava dando muito acesso, impedindo o cadastramento pela internet? Olha, esse site, eu tenho que agradecer a Iacogel, a parte de tecnologia de toda a prefeitura, é o site com maior aporte de tecnologia já feito na história aqui do município de Salvador. Porém, como você colocou muito bem, além do grande volume de pessoas que tentaram ao mesmo tempo, logo quando a gente anunciou a força de vocês, da TV, do rádio, dos sites, enfim, da grande mídia, além desse volume grande de pessoas que dá instabilidade natural no site, você também capta os dados e o sistema federal, quando você bota ali o CPF, como você colocou, Pablo, você puxa alguns dados. Se o sistema federal tiver instabilidade também, aí nós teremos dificuldade porque um sistema é vinculado ao outro. Então, há uma série de questões, porém, Pablo, eu volto, eu ressalto também que esse recadastramento pode ser feito numa unidade básica próxima à sua residência. Lá no final de agosto, se eu não me engano, quando o governo lançou aí o prazo definitivo, parece que houve uma dificuldade de entendimento sobre o esforço que a Secretaria Municipal da Saúde estava fazendo para tentar comunicar a todo mundo. O que foi que houve ali? Até alguns colegas da imprensa não perceberam muito bem que era melhor naquele momento a gente, todo mundo se unir do que colocar apenas a crítica que não ia resolver nada. O que foi que houve na sua avaliação ali naquele final de agosto, com aquele prazo apertadíssimo para todo mundo ter que cumprir? Veja, Pablo, o governo federal em novembro de 2019 lançou esse recadastramento do SUS. Nós prontamente lançamos uma campanha chamada Atualize aqui, em dezembro. Botamos os agentes comunitários de saúde, as unidades básicas para fazer o recadastramento, tanto que até mais ou menos dia 25, 26 de agosto de 2020, nós tínhamos cadastrado 700 mil pessoas. qual foi o grande diferencial para a percepção de vocês da imprensa e de toda a sociedade? O governo também lançou uma portaria liberando recurso para a mídia, para a mídia televisiva. Mídia televisiva não, para a mídia em geral, para a comunicação. Só que esse recurso só chegou lá pelo dia 15, 20 de agosto e nós ainda tivemos que fazer um debate com a procuradoria por causa das limitações que nós temos do ponto de vista eleitoral ilegal de uma campanha de publicidade. Todo mundo sabe que você tem um prazo de anúncio às prefeituras que estão em processo eleitoral e no caso, nesse momento, Salvador está em um processo de escolha do novo prefeito a partir de 21, a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, houve esse debate e nós botamos isso em TV, rádio, jornal, sites. Eu acredito que ali você teve um boom realmente na comunicação de informar as pessoas. Esse recurso que chegou só em agosto desse ano foi o diferencial para o salto. Eu tenho que dizer isso com muita clareza. Nós empurramos um pouquinho esperando que o governo federal ampliasse o prazo porque isso já tinha sido solicitado por ofício para o ministério. Só que até a quarta-feira daquela semana não tinha saído nada. Então, nós decidimos mesmo que apertado fazer as publicidades e lançar o site mesmo com aquele período curto. Na sexta-feira à noite daquela semana o prazo se encerrava na segunda sai a portaria prorrogando o prazo do recadastramento que nós anunciamos prontamente. Nós tivemos um dia de problema que foi a sexta-feira que realmente houve problemas nas unidades muita gente indo até as unidades. Eu peço desculpas pelos transtornos mas eu volto a dizer a gente está buscando fazer o melhor para a sociedade o melhor para o futuro da saúde em Salvador e a gente viu como você falou muito bem a gente viu a importância do sistema de saúde nessa pandemia e aí também depois a gente prorrogou e acabou sendo mais tranquilo. Quanto a seus colegas eu sou uma pessoa que você sabe eu administro bem as críticas eu não sou dono da verdade agora quando eu tenho a minha verdade a minha convicção do que eu fiz eu também discordo prontamente respeito a todos os profissionais jornalistas tem uma relação pessoal com a maioria dos jornalistas aqui do estado temos uma relação de muita sinceridade e muita verdade isso não quer dizer que a gente possa não possa discordar em determinado ponto tive uma discordância com alguns colegas seus nesse ponto específico e acho que isso faz parte da democracia faz parte do jornalismo faz parte do debate e cabe ao cidadão avaliar Então ficamos até o final de outubro esse prazo que o governo federal colocou que o ministério da saúde colocou para recadastrar tudo a não ser que haja alteração não é isso? Até o final de outubro A não ser que haja alteração Pablo esse prazo já foi alterado duas ou três vezes a não ser que haja algum tipo de alteração por parte do governo federal o prazo é 31 de outubro Volta às aulas O senhor não é o secretário da educação mas como secretário da saúde eu imagino que nas reuniões para definir isso tem um peso importante na sua avaliação Conversei com o secretário da educação do estado o senhor Jerônimo Rodrigues o estado colocou aí a prorrogação do decreto até meados de outubro que não pode ter aulas mas na sua avaliação é muito arriscado nesse momento para os estudantes para os pais para os profissionais que trabalham com a educação a gente promover o contato físico com a volta às aulas presenciais? Pablo, a única coisa que eu posso dizer é que a minha defesa a Organização Mundial de Saúde até soltou uma nota técnica pedindo para os governos priorizarem as escolas com a preocupação com o futuro dessa geração que está enfrentando a pandemia a geração eu me refiro em idade escolar a minha defesa interna é que isso seja paulatino eu acho que não dá para ser todos os anos de uma vez eu acho que isso tem que ser escalonado tem que ter uma testagem da comunidade escolar está sendo discutido nós acabamos de solicitar uma reunião com o eminente governador Rui Costa para tratar entre outros temas disso para debater porque o que nós desejamos é o melhor para a sociedade mas volto a dizer que governar é escolher e nesse momento a nossa escolha é pela vida Perfeito eu estou vendo aqui você já comentou sobre política sobre eleições e você é um personagem importante nessa eleição eu estou vendo aqui no seu Instagram Léo Prats você está apoiando o candidato vice-prefeito candidato apoiado também pelo prefeito Bruno Reis só que há pouco tempo você também se colocou como pré-candidato a prefeitura de Salvador pelo PDT seria pelo PDT a gente se encontrou num momento que você estava conversando com Ciro Gomes uma das figuras mais importantes do partido presidenciável ex-governador do Ceará e o que foi que aconteceu o PDT desistiu de lançar Léo Prats Léo Prats desistiu de ser candidato a prefeito para continuar secretário até o final de dezembro que foi que houve politicamente nos bastidores para ter essa decisão olha Pablo eu quero lembrar ao seu ao seu internauta ao seu telespectador que o prazo que eu tinha para descompatibilização era o dia 4 de junho o pico em Salvador você se recorda nós chegamos em 27 28 de maio e o pico não é um ponto ele é um platô então naquele momento que eu precisava sair por conta da questão legal eu na minha consciência no meu coração eu não me sentia à vontade porque todo o planejamento com o coronavírus toda a liderança da saúde da área da saúde para o enfrentamento da pandemia toda a relação que nós construímos de harmonia seja com o Ministério da Saúde seja com o Governo do Estado nós construímos muito embasado na minha figura na minha na minha pessoa então eu fiz todo esse planejamento e eu não achava justo com o cidadão de Salvador eu abandonar o barco no meio da travessia então eu refletindo muito com minha família com meus amigos comigo mesmo eu resolvi abrir abrir mão do meu sonho de ser prefeito de Salvador neste momento porque eu ainda tenho o sonho de ser prefeito de Salvador neste momento para servir o meu povo eu acho que nem como prefeito eu poderia ajudar tanto as pessoas como tenho conseguido graças ao meu bom Deus aqui na Secretaria Municipal de Saúde então eu resolvi momentaneamente Pablo adiar o meu sonho de ser prefeito para servir para colocar a vida das pessoas acima de qualquer desejo pessoal acho que eu acho que eu fiz o certo eu tenho uma consciência tranquila não quer dizer que a gente não fica em determinado momento triste frustrado mas quer dizer que você está com sua alma e seu coração leve eu queria muito ter participado desse processo queria muito ter entrado nesse debate eleitoral eu acho que vai ser um debate muito rico mas eu vou contribuir aí dentro do que foi colocado eu também não poderia ser incoerente com a minha história eu sou secretário municipal de saúde de Salvador na gestão do prefeito da SEMINET e na impossibilidade da minha candidatura porque eu decidi não me afastar então eu não respondo as condições legais para ser candidato nesse momento eu decidi seguir aí com o prefeito da SEMINET até pela minha história pela minha pela minha construção e por onde eu estou eu acho que muito mais do que uma pessoa o Bruno Reis nesse momento representa um modelo de gestão ao qual eu faço parte eu não poderia ser incoerente comigo mesmo com as minhas ideias as minhas ideias foram implantadas na Secretaria de Promoção Social estão implantadas aqui na Secretaria de Saúde e eu acho que eu não poderia ir contra tudo que eu acredito então por isso que decidimos aí apoiar o Bruno Reis A ex-secretária Ana Paula Matos foi indicada do PDT para ser a candidata vice-prefeita na chapa de Bruno Reis foi uma boa indicação na sua opinião na sua avaliação o senhor também participou dessa escolha? Olha Pablo uma excepcional indicação participei para você ter uma ideia quando eu vim para a saúde o prefeito decidiu me convidar no dia 2 de maio do ano passado e no dia 9 de julho ele fez a transferência a minha transferência da Secretaria de Promoção Social para a Secretaria de Saúde quando eu fui sair da Secretaria de Promoção Social eu disse a Neto olha a pessoa que tem mais talento para o social para lidar com os mais humildes os mais pobres tem uma acessibilidade um coração enorme é a Ana Paula Marcos a Ana Paula é uma mulher batalhadora guerreira sensível preparada a Ana Paula conhece muito da gestão pública aqui de Salvador e eu acho que ela vai ajudar muito o Bruno Reis a partir de 1º de janeiro a governar aqui em Salvador eu acho que foi a melhor indicação eu participei sim até porque a filiação dela ao PDT ela mesmo revelou isso foi através de um convite meu num primeiro momento a gente pensava em ela disputar a eleição estou falando eu porque ela de verdade nunca quis para a vereadora só que veio a pandemia ela achou por bem permanecer na Secretaria de Promoção Social mas no dia 4 de junho ela atendendo aí quando eu decidi ficar eu conversei com ela e ela resolveu se afastar para ter as condições de ser a indicada do partido com muita competência construiu a unidade dentro do partido e tem hoje o meu aval do presidente Félix Mendoza Júnior do presidente Carlos Lupe do presidente Ciro Gomes né então acho que Ana Paula hoje representa o que há de melhor no PDT e na política de Salvador e o senhor a partir de 1º de janeiro de 2021 volta a ser deputado é isso que tem planejado aí na sua agenda esse é o plano né Pablo a minha vida é recheada de surpresas eu acho que Deus apesar de ser muito generoso comigo ele também botou as surpresas no meu caminho meu plano era ser candidato a prefeito não deu porque eu não posso ir contra os meus valores e eu tinha que continuar o meu trabalho aqui pelo bem das pessoas de Salvador o meu plano é deixar essa secretaria no dia 31 de dezembro 2020 regressar à Assembleia eu acho que eu já dei a minha contribuição mas foi bastante sofrido pra mim esse momento você que é um amigo que eu tenho você sabe pô eu tive que sair de casa eu nunca saí de casa na minha vida né meus filhos foram contaminados com o coronavírus minha irmã no último mês de gestação você mostrou a foto da minha filhada ela tá ali no meu colo chama Giovana né essa daí é uma guerreira porque no último mês da gestação a mãe foi detectada positivamente com Covid então foi bastante tenso com mais de 25% de comprometimento com o MUNAR eu sempre agradeço muito ela é médica da Rede Dó e eu agradeço muito a Rede Dó toda a atenção que deu a minha a minha irmã e meus dois filhos esses dois tiveram Covid também foi uma das conversas mais difíceis que eu tive na minha vida Pablo eu conversando com minha esposa minha esposa disse olha meu filho a gente não sabe como é essa doença minha esposa é epidemiologista de carreira aqui da secretaria disse olha meu filho a gente não sabe como é que é essa doença como vai ser o comportamento não dá pra deixar os meninos sozinhos eu fico você sai porque se acontecer alguma coisa comigo e essa conversa Pablo no meu coração foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida se acontecer alguma coisa comigo você cuida dos meninos e assim nós fizemos foram 20 e tantos dias quase 30 dias fora de casa porque o cenário epidemiológico de minha filha era anterior do meu filho então não foi para e passo os dois não tinham então acabei ficando um pouco tempo um tempo a mais fora de casa ainda nesse mesmo período Deus me deu um desafio grande graças a Deus está todo mundo bem minha irmã internada minha mãe é imunossuprimida tinha estado com ela graças a Deus não teve nada minha mãe teve câncer em 2001 câncer de linfoma e minha outra irmã e meus sobrinhos a exceção de uma sobrinha só não teve essa doença então foi a família inteira meu irmão só eu meu pai e minha mãe que estavam fora desse furacão e assim mas Deus foi muito generoso comigo graças a Deus todo mundo bem mas eu administrar essa situação pessoal né me lembro que teve um dia que eu cheguei aqui na secretaria encostei aqui na janela comecei a chorar porque eu não estava conseguindo dar a assistência que minha família merecia porque eu estava aqui na secretaria também cuidando de várias mães e pais de família e várias crianças então assim foi bastante complicado equilibrar o Léo gestor e o Léo irmão pai filho foi com certeza do ponto de vista pessoal o maior desafio da minha vida foi aquele momento aqueles 20 e poucos dias eu não desejo o que eu passei para o meu pior indivíduo eu imagino te conhecendo sabendo como você é um homem de família um homem com sensibilidade aflorada e também muito desejo de trabalhar eu imagino um grande dilema no seu coração na sua cabeça que você deve ter vivido que bom que essa fase difícil já passou e agora virou apenas uma história para você contar para os seus netos desse momento tão tão atípico desse ano de 2020 que todos nós estamos vivendo parabéns por sua atitude parabéns por ter montado uma equipe que cuidou nesses 6 meses vai continuar cuidando de uma população enorme uma população carente uma população que tem dificuldades sanitárias grandes como é a população de Salvador e isso prejudica bastante o combate ao Covid e torço para que outros servidores públicos sejam imbuídos desse mesmo comprometimento que você e sua equipe conseguiram parabéns mesmo antes de me despedir de você eu sei que você tem um horário aí para fazer reuniões com o prefeito eu tenho uma pergunta essa semana eu estou me dedicando aqui no programa a tratar sobre o assunto taxa de desocupação de desemprego infelizmente a Bahia é a liderança nacional nesse tema e eu venho falando o seguinte talvez você possa me ajudar ou até descartar essa possibilidade desemprego poderia ser considerada a questão de saúde pública porque deixa as pessoas deprimidas ansiosas abala a imunidade abala a autoestima você acha mesmo que você concorda comigo que desemprego também é algo que afeta bastante a saúde do trabalhador brasileiro? afeta a saúde mental algumas pessoas têm depressão a gente sabe que infelizmente ainda há um preconceito quando uma pessoa perde o emprego com uma idade um pouco mais avançada é difícil regressar é uma coisa complicada com certeza essa parte de saúde mental você está certo é abalada nós vimos um trabalho de fortalecimento da rede de saúde mental até em parceria com o governo do estado abrimos um CAPS que está funcionando 24 horas a ideia é ter mais um CAPS 24 horas mais um CAPS IAD aqui na cidade mas eu concordo com você que essa parte de saúde mental a própria emocional da pessoa fica bem abalado eu imagino me coloco no lugar desses pais e mães de família você tem dois aspectos aí que são muito fortes primeiro é a pessoa que gosta de trabalhar não ter o que fazer eu me coloco eu acho que eu entrava em depressão também é bom eu estava conversando com um amigo de meu pai ele estava dizendo a melhor coisa do mundo é você ter uma agenda acordar e ter o que fazer isso faz as pessoas felizes isso é muito importante a segunda coisa que é do aspecto complicado é você ver sua família você se sentir impotente de não estar podendo botar dinheiro em casa de estar fazendo as coisas eu acho que isso é muito triste a gente tem que lutar em Salvador para combater isso Salvador vinha sendo a capital que mais gerou postos de trabalho no Brasil e eu tenho certeza que essa pandemia vai passar e que Salvador vai voltar a gerar mais empregos para esses pais e mães de família conversei aqui com o secretário municipal da saúde deputado estadual Léo Prats muito obrigado parabéns aí de novo e boa sorte no seu trabalho se seu trabalho for bem conduzido se você tiver sucesso no seu trabalho com certeza três milhões pelo menos três milhões de baianos aqui da capital vão se sentir mais seguros e mais melhor atendidos pela saúde um abraço viu Léo um abraço obrigado Pablo só para concluir a resposta que eu me passei até na emoção que eu estava aqui contando a história mas aí eu acho que eu já dei minha contribuição e meu desejo é no dia 1º de janeiro regressar sim à Assembleia Legislativa dar oportunidade para outra pessoa eu acho que ninguém deve ser dono de função pública secretário de saúde é uma função pública dar uma oportunizada para que o próximo prefeito possa renovar aqui a equipe possa trazer mais pessoas que possam contribuir e melhorar o sistema único de saúde eu sempre digo que o nosso partido é o SUS o SUS é o maior programa social do Brasil e deve ser defendido acima de tudo eu quero agradecer a você a Aratua toda a sua direção na figura de Ana Coelho por toda a parceria vocês da imprensa levaram informação importante para a contenção da doença e por isso a cidade tem que ser sempre grata e orgulhosa do trabalho de todos vocês profissionais da imprensa obrigado Thayla Prat vocês podem também acompanhar o trabalho dele no Instagram Leo Prat no Instagram ou no Twitter ele tem umas publicações muito interessantes sempre sobre política sobre saúde sobre os temas dos cidadãos no Twitter é Leonardo Prat 4 e no Instagram é Leo Prat conversamos então com ele muito obrigado parabéns de novo a você a toda a equipe até um próximo encontro vamos ainda voltar nos falar e agora vamos falar de política com linha de frente a gente tem